Segundo eles, seu irmão, apesar de ser conivente com a corrupção para o PT, começou a não permitir o desvio dos recursos quando percebeu que o dinheiro não estava indo para a campanha de Lula, mas sim para enriquecer empresários e políticos da Prefeitura de Santo André. Francisco Daniel afirma que Celso possuiu um dossiê com indícios de enriquecimento ilícito de Sombra, Klinja e Ronan Maria Pinto. Parte deste dossiê foi encontrado no apartamento de Celso Daniel por seus irmãos após sua morte. O método de tortura utilizado sugere que os criminosos queriam obter informações de Celso Daniel. A atitude de Celso perturbava a alta cúpula do PT, que em ano de eleição estaria preocupada com a imagem do partido. Eu tenho medo. Nós estamos falando com gente muito graúda, Celso Daniel. Mas você acha que é do time deles, ó? Eu gostaria de não responder essa pergunta porque ela é muito... O que eu fiquei sabendo é muito grave. E o senhor não vai poder garantir a minha vida, senhor.